E o sol tá quente, hein? Tá leve, dá pra lá, né? Tá leve, oi? Não tá, Luiz, quero ver umas três aí no meio A cobra passou por aqui, já saiu deixando a pele dela E se eu não me engano, essa daí é uma surocucu Pronto! Pronto! Depois daqui ela vai ser lavada todinha a mandioca Aí que vai ser posta de molho Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Pessoal, hoje estamos aqui em mais um dia de trabalho na roça E eu vou mostrar pra vocês um pouco do nosso dia Estamos arrancando mandioca para botar de molho E fazer aquela tão famosa farinha amarelinha aqui do Amazonas Que é a farinha do uarininho, ou farinha ovinha, né? E nesse vídeo também vou mostrar pra vocês a atualização da casa de farinha, né? Como anda a construção da casa de farinha E um pouco do nosso dia aqui na roça Espero que vocês gostem Então, já deixa o like aí no comecinho do vídeo pra me ajudar E agora sim, vamos lá pro vídeo A nossa casa de farinha Onde fazemos a farinha É pra esse lado aqui Descendo aqui essa ladeirinha e subindo a outra Já é a nossa casa de farinha Lá está vindo a mamãezinha lá A mamãezinha e o Bob Bob Vem curumi Vem cá com a mana, peixe de mana É o nosso fiel escudeiro, o Bob Você vai arrancar mandioca? Você vai arrancar mandioca, meu filho? Vai! É o Bob, gente Llamo aí pra roça E como eu falei, a casa de farinha é pra esse lado E onde a gente está arrancando as mandiocas É pra esse lado aqui, onde a mamãe está indo com o Bob Andando os 15 minutos da casa de farinha até lá E a gente está arrancando as mandiocas E trazendo no carrinho de mão Pra casa de farinha Pra poder descascar e botar de molho E aí E aí E aí E aí E aí Já tem bastante arrancada, né mãe? Já tá bem bom deles parados, já. A gente não vai dar conta que tudo foi manjaco não hoje. É. Isso aqui é bem a bolita do Matheus, né? Deixa aqui. Eu vou sentar desse lado aqui da senhora. Por que tu não senta pra ali? É mesmo, né? Porque é mesmo, não é, mãezinha? As miúdas pra botar dentro do paneiro e as grausas separam, tá? Tá. Gente, o meu irmão e o meu padrasto já arrancaram esse tanto aqui de mandioca. Na verdade, esse tanto aqui, aquele ali da frente. Dá pra mostrar isso, tá bom? Só vou mostrando. Aquele lá da frente e aquele outro ali, ó. Então tem três montes de mandioca. E agora a gente tá picotando, né? Tirando da maniva. Aí cortamos os dois lados. Esse lado aqui que fica na maniva. E um pedacinho aqui da ponta. E daqui a gente vai levar pra casa de farinha. E botar de molho, como eu falei pra vocês, né? Descascar e botar de molho. E o sol tá quente, hein? Jesus! Jesus! E o Bob tá ali na sombra? Cadê? Ah! Ele corre do... Aí, ó! Aqui, ó! Ele via... Ele... Olha! Filma, a gente tá fazendo ali na sombra. O Bob, que não vai beijar nem nada, já tá ali na sombra. Olha o tamanho dessa daqui. Essa daí é grandona. Mostra lá perto. Também dessa mandioca. Essa daqui. Grandona. É difícil de pegar, né? Grande e pesado. Cuidado, Stephanie. Um boleto quase andando na minha cara. Sorte que eu presto atenção nas coisas. Vem pra cá, que esse teçado aqui é mais comprido. Eu não sei o que ela anda, o Miguel e a... E a Agatha andando obrigada. Miguel mordeu ela quando nós vimos. Deixa eu falar que ficou pra trás naquela hora. É que o Miguel morde a menina. Morde, ele é milhista. É que ele é arengueiro. É arengueiro. Igual faz dele. Faz dele é assim. O Matheus, é ele? Eu lembro, não sei quem ia pra porrada com o Matheus. Eu falei pra Stephanie no dia desse. Ia pra porrada com ele. Não adiantava quando chegava, que apanhava do papai. Chegava entre nós e apanhava do papai. Mamãe, tem um inseto enorme na sua costa. A capa que me ferrou. Mamãe, é uma acaba. Mamãe, é uma acaba mesmo. Mamãe, é uma porrada da senhora que você não ia cair pra você ver esse pau. Ele fez de uma força pra dar, né? Matar essa cava. Pegou ferrada de caba, forou. Olha, tá inchada até agora. Tá fechando. Será que não foi essa caba que tá na sua costa que me ferrou? Será que ela tá meia mole? Talvez tenha sido ela, né? Por isso que tá doendo. Não, não. Olha, mamãe, tá doendo. Tinha um macho rodado nela. Olha, não, não, não. Olha, não, não, não. Olha, gente, já tem mais de um paneiro. E a gente nem acabou esse monte aqui. Esse aqui pega, peraí. Não? Não. Pois é, aí já tem um paneiro. A gente nem terminou esse monte. Ainda falta esse. Enquanto a gente tá nesse aqui, o Luiz tá no outro ali, ó. Filma lá. Ai, Matheus. Meu, que coisa. Esse daí a gente não ferrar, não. Descriiu o número do vovô. Por que a gente tira esse negócio aqui da mandioca? Pra amolecer melhor? Pra entrar água? Tô cansando. Acertei ou não? Pra amolecer também. Pra amolecer melhor, mas não é pra dar aquele estalo na carinha. Também, né? O que fica sai na peneira. É. O que vai ficar só é o grande, que segura a mandioca. Onde tem que ir no meio. Aí ele fica inteiro. A gente ligando pra eles é pior, que a gente fica doido. Olha, gente, meu irmão tá agitando mais mandioca. Porque ele vai levar nas costas tudinho. que ele é forte. Ele tá ajeitando no paneiro pra levar. Tá pra casa de farinha. Será que ele consegue? Claro que ele consegue. Tá, duvidando da força do menino. Claro. Bonilinha. Eu não consigo levar um paneiro desse cheio de mandioca. Eu acho que nem o Luiz. O Luiz não consegue, porque ele não sabe carregar paneiro. É, tem que botar na cabeça e nas costas, né? Tu ainda vai botar mais, homem. Será que ele consegue, mamãe? A minha energia já tá acabando. A minha acabou faz muito tempo. Olha aí, ó. Gostaria que tá com essa mandioca. O que que ela tá? Ela tá ficando podre? Não, é a cutia que come. É a cutia. É a cutia. Olha aí, gente. A mandioca que a cutia tava comendo. Ah, é verdade. Isso aqui é a marquinha do dentinho dela. Filma mais de perto. Dá pra ver. Dá pra ver? Uhum. Ó, gente. O marquinha do dentinho, ó. Ele vem aqui comer a... Tem bastante cutia. Aqui nessa área. Cutia aqui tem de rolos. Quatro paneiras. Ainda dá pra aproveitar, mãe, ó. Tem um filho de mandato em dois montes. Olha, mãe. Dá pra aproveitar, né? Dá. Porque ela comeu recente. Se não, não prestava, não. Se tivesse passado uns três dias. Ela deve ter comido ontem. Oi. O homem tá bom. O homem, então, não vai aguentar. Apertar bem. Não pode cair quando levantar. Bora lá. Vai se render. Vai, calma aí. Deixa eu amar mais mais. Pai, empurrando. Tem, porra. Ainda dá pra ter mais um filho. A Gabi falou que ainda quer ter três filhos. Então, te cuido. Não tem nada mais dela, eu acho. Só o Miguel dá trabalho por dez. Não, não faz mais. Meu Jesus. Já caiu. Já caiu um pouquinho ainda. Acho que tava só um de cima. Dá pra ir, meu Victor? Vai assim mesmo. Tá leve. Dá pra lá, né? Tá leve, oi? Não tá, Luiz. Pega duas mais três aí no meio. É, não tá. Não tá no formidão, né? A Stephanie falou que depois ela vai carregar um paneiro também. Eu não. Gente, estamos indo pra casa de farinha. Meu irmão já levou aquele paneiro, né? Como vocês viram, cheio de mandioca. E agora eu tô indo pra lá pra fazer um almoço junto com a minha cunhada. E do nada começou a chover. E eu até falei no início do vídeo que o sol tava muito ardoso. E ardoso, né? Ardendo na pele. Geralmente quando tá assim é sinal de chuva, né? Segundo os meus avós. E indo pra lá, olha só o que a gente viu aqui na beira da estrada. Na beira do caminho. Um couro de cobra. Uma pele de cobra, né? A cobra passou por aqui. Já saiu deixando a pele dela. E se eu não me engano, essa daí é uma surucucu. E é bem grande porque tá indo pra lá, né? O couro dela, né? A pele dela. E ainda tem aqui embaixo, né? E ainda tem aqui embaixo. Mais pele dela. Tá vendo? Deve ter sido recente, né? É, foi recente. Mas que ela fique quietinha lá no canto dela e a gente fique no nosso. Não vem mais com ninguém. Né? Muitos! 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 E como não passa de mágica, parou de chover e agora o sol está de rachar de novo. E agora eu vou mostrar para vocês como anda a construção na casa de farinha. Mas vou logo adiantando para vocês que a construção não está muito adiantada. Por vários fatores, né? Por o meu padrasto, está trabalhando em outra coisa. E também pela seca que teve esse ano de 2023, né? Esse ano que passou. Dificultou muito a trazer os materiais para cá. Com muita dificuldade, a gente conseguiu trazer as telhas para cobrir. E é isso. Mas está andando, né? O importante é que está andando e já dá para a gente fazer farinha de novo. Vamos lá. Eu estou toda molhada da chuva. Meu cabelo está molhado. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí são das Cunhantanha e do Curuminha Miguel, que está fazendo barulho e brincando. Deixa eu mostrar por aqui que vai ficar melhor para vocês verem. Ó, gente. Da última vez eu mostrei para vocês, né? A casa de farinha estava toda quebrada. Mas a gente já refez toda a estrutura da casa de farinha. Tá? Já cobriu também. Que era o mais importante, né? Cobrir para ficar embaixo. Para quando chovesse ou desce muito sol, a gente não ficar exposto diretamente. E aqui são as mandiocas que o meu irmão trouxe. Forno, água, telauana ali. E pelo que a mamãe estava falando, né? Ela vai querer que essa parte daqui até onde está aquela tábua grande seja dois quartos, né? Porque quando a gente vai fazer farinha, muita farinha, a gente demora muito aqui dentro. Demora muito também para ir lá e voltar todos os dias, né? Porque vocês sabem que é longe o caminho até aqui. Então a gente quer fazer dois quartos para dormir aqui quando a gente estiver fazendo farinha. E é isso. Aqui está o forno, né? Que vocês já conhecem aí. Ali uma gareira. E aqui outra gareira. Aqui tinha uma mesa. Só que aí como caiu, né? Quebrou a mesa também. Mas a gente vai refazer uma mesa aqui de novo. A Agatha quer fazer uma pergunta. Tu vai, tu faz aí. Vem assim, olha. Vocês têm o YouTube, né? Uhum. Vocês já assistiram. Vocês já viram moranguinho. E o coloridinho, né? E a Lawana é a coloridinha. E o Miguel é o cocororado. E eu sou a moranguinha. Eu sou a moranguinha. E ela é a coloridinha. Eu acho que tu é a de birim. Eu sou a moranguinha. Você é a de birim. Ah, frufruzinha. O teu nome é Agatha, frufru, biribirizinha, de birim, Souza Castro. E moranguinho. Eu vou decidir se eu boto isso na tua certidão de nascimento. Vou já lhe mandar o tambaqui pra assar. Mais uma rede aqui. Estamos aqui tentando fazer fogo. Tentando ressuscitar o fogo, né? Porque eu fiz o fogo antes disso, só que deixaram apagar. Vai, Steffi. Agora a gente vai mostrar o peixe pra vocês que a gente vai fazer pro almoço. É um tucunaré e um tambaqui. A gente vai fazer pro almoço. Esse daqui é o Miguel, meu sobrinho. É o coco ralado. Coco ralado. Ele veio me dar o cabelo dele de branco. Dela de colorido. E o meu de vermelho, que eu sou a moranguinha. A coloridinha. E o coco ralado. Esse de maria que tem aqui. Olha só. Vocês conhecem essa fruta aqui, gente? Maria. Poxa, tá cheirando demais. Vamos ver esse aqui. A gente apanhou a guarinha. Olha. Pensa numa fruta cheirosa. Depois me fazia um creme de corpo e um perfume só de maria. Né, Steffi? Yes. A Steffi é louca por maria. Sou mesmo. Um café, então. O cabelo tá todo molhado no molho todinho. Uma chuva. A gente pegou um temporal, não foi? Uhum. Uma chuva. Tamo aqui tentando ressuscitar o fogo. Bora lá. Acho que já tá bom o fogo ali. Já tá ressuscitado. Bora tentar abandonar lá o tambaqui. Bora. Eu não quero não, gente. Olha no Guarapé. Socorro. Me ajuda o tubarão. Ai, ai, ai. Socorro. Não, o tubarão não entra. Eu vou dormir o tubarão. O que tem? É o tubarão. Socorro o tubarão. Ai, ué. Ai, ué. Ai, ué. Ai, ué. As copras estão, não estão sendo na nossa esquina Olha o almoço Que almoço? Comida colorida da coelho E depois vou comer, sabe o que? O que é que você vai comer? Eu vou dar a pizza pra vocês depois Melão cheia colorido Não, sim, eu quero Não, porque quero brejo cru, tá? Não, ela cru não Não, ela cru Aí a gente vai Agora Tratar o tambaqui O tambaqui tá inteiro, né? A gente vai só bandar pra assar E assar Agora já são meio dia e 40, né? Meio dia e 48 A gente demorou muito lá arrancando, não foi? Demorou, demoramos E ainda ficou um montinho lá pra mamãe Ela deve ter pegado chuva Pegou chuva, na verdade Pegou, a gente pegou, ela pegou também Ficadinha da mamãezinha Da dona Jusce Ficadinha da dona Jusce Eu tô descalça porque eu deixei a sandália pra mamãe Que a dela quebrou Aí eu deixei a minha pra ela Fica de olho em cobra, Stephanie Tu ouviu aquilo que a mamãe falou ontem, Stephanie? Que a onça tava Tava andando lá pela casa da Casa de farinha da irmã Francisca Eu lembro, eu lembro Ela falou ontem, né? A mamãe falou que ela tava andando com o filhote É Tava procurando comida Ok, gente Esse é nosso garapel A gente bebe água daqui Dali de cima, na verdade A gente pega de lá Tem um pocinho que o meu padrasto cavou lá Pra pegar água E água que é corrente Agora eu vou começar aqui a limpar o peixe Vou começar aqui tirando o bucho do Do tucunaré Esse tucunaré aqui, gente Vai ser Esse tucunaré que a gente pegou lá na Ilha da Paciência Acho que vocês já devem ter assistido esse vídeo Que vai sair agora Na próxima sexta E esse daqui vai ser na próxima da próxima Então quando vocês estiverem assistindo esse vídeo O vídeo da pesca já vai ter saído É um cálculo doido, né? É um cálculo doido Quem gosta de tucunaré assado é o Matheus Eu gosto muito do tucunaré Tucunaré é muito gostoso Tu gosta? Gosto mesmo Eu gosto também Mas entre tucunaré assado e Tambaqui assado Eu prefiro tambaqui Ah, tambaqui assado eu prefiro também Prefiro mais tambaqui assado do que Deixa eu jogar pra ali pro Pra chamar a onça Venha só comer a guela Do tucunaré Deus me livre Deixa com os outros bichinhos Como é pra assado A gente não precisa Ticar ou tirar a escama Só tirar o bicho mesmo A gente trouxe sal? Pra cá, pro lugar a pé? Não, né? Não Agora eu quero ver como que eu vou Bandar esse tambaqui com essa faquinha Pronto, gente Bucha tirado Tudo limpinho Chegou a hora do Tambaqui Esse tambaqui Foi os inscritos Do canal que vieram Visitar aqui a comunidade Eles deixaram aqui, né? É, eles trouxeram quatro Tambaqui, né? Pra gente comer Só que a gente só comeu dois, né? Aí eles deixaram dois aqui pra nós Né, Stephanie? Uhum Não é verdade, Stephanie? É verdade Pois não é verdade É ou não é verdade, Stephanie? É, é de verdade O barulho é esse? Acho que é sapo Tô conseguindo ouvir muito bem Ó, gente Se fosse sapo Seria um barulho É, mas quando tem muito sapinho assim Tu não viu que o vizinho tava Tava roçando ali? Hum O terreno dele tava cheio de sapinho pulando Ah, é, né? Tu viu? Uhum Era uma quadrilha de sapo Meu cabelo vai ficar só pitil Eita Quase que eu caio Oi? Quase que eu caio Tá andando? Tava roçando a配置 É bom ter assado, né, pra cortar a cabeça dele É verdade É verdade Quem foi que mandou aquele tambaqui naquele dia, foi o... Foi o amigo do Luís, não lembro o nome dele Amigo do Luís Ah, foi o irmão Maurício, eu acho Esse tambaqui vai ficar Peixeiros, por favor, não me inscritiquem Não, eu sei mandar tambaqui, só que esse daqui com essa faca, né Ainda nem chegou na parte da cabeça ainda Eu vou pegar um pau pra bater aqui Deixa eu ver se eu acho um pau por aqui Cadê? O peixe tá todo aberto Oi? O peixe tá todo aberto A faca tá solta aqui, ó Tem um parafuso A menos Tá aqui, achei um pau Agora vai Agora vai por bem ou por mal Pronto Tu achava que ia me vencer, tambaqui Não ia vencer nada Nada, nada, nada Você vai ver que eu não ia te derrotar com essa faquinha? Consegui Vou confessar, deixa aqui rapidão Uhum Mara que a Gabi não deixa apagar o fogo de novo Aí a gente foi lá pra arrancar o mandioca e falei Gabi, a única coisa que Que não pode acontecer enquanto a gente estiver fora é apagar o fogo, né Aí chegou e o fogo tava apagado Ai, meu Deus A gente até ainda teve que achar Ainda deixou molhar toda a madeira Em vez de ter pegado e botado pra dentro essa garotinha Essa garotinha velha Cadê? O saco que a gente trouxe Aí, do teu lado Pronto Tirar aqui Pra levar o peixe dentro Vem cá, tucuna Será que é o bando desse tucunaré também? Acho que não, né? Não, mas eu vou deixar ele inteiro Vai, a gente passa a sal O meu cabelo já tá cheio de pitiu Tá tudo molhado Stephanie, na pescaria que eu peguei esse tucunaré Agora tu ainda não assistiu o vídeo, né Que ainda não saiu Mas Stephanie, a gente pegou uma chuva Mais uma chuva no lago Eu ficava tremendo de frio E a gente não tinha levado lona Canoa cheia de água Nossa Eu me meto em cada uma, né? Pois não é Vamos ver, gente, o vídeo Pra quem ainda não viu Vou deixar aí na descrição do vídeo Eu ainda filmei o momento que eu tava pegando chuva Oi? O fogo apagou? Não Que bom Tá fumaçando lá Tá com brasa Tá no ponto pra botar pra assar Consegui mesmo? Vai, agora eu tô climpada Eu sou do interior Você é peixeira Calma Deixa eu botar sal Onde é que tá o sal? Tem que botar mais lenha nesse fogo Onde tá o sal, falou? Ele vai apagar Tem Gente, enquanto o peixe tá lá assando O pessoal já chegou lá do roçário Onde estava arrancando a mandioca Já tem tudo isso aqui Como eu mostrei pra vocês aí Já estamos descascando Pra botar de molho Na água E daqui a Três dias Quatro dias, né mãe? Já vai tá pronto pra fazer a farinha E essa farinha aqui a gente tá fazendo pra vender, né mãe? É A mamãe tá sem microfone Falei Essa farinha aqui A gente vai caprichar ela Como a gente sempre faz Sempre capricha E a Tatiana que vai vender Ela que vai ser a vendedora da farinha Então se vocês quiserem comprar farinha Vocês entram em contato com a Tatiana Tá bom? Aí vai ter goma também Vai ter tucupi também Tá bom? Pé de moleque Pé de moleque pra vender? Não sei se vai dar não Eu sei que a gente vai fazer Menos pra gente Mas não garanto, tá? É, então Então é isso aí, gente Essa farinha que a gente vai fazer É pra vender Estamos caprichando aqui Pra deixar ela bem bonita pra vocês Aí se vocês quiserem comprar Quando sair esse vídeo Já vai ter Já vai ter sido feita a farinha, né? Se vocês quiserem comprar Eu vou deixar o meu WhatsApp Na descrição do vídeo Tá? O WhatsApp comercial Não vai um estiridinho lá Crema da mensagem pra mim, não É comercial Tá bom? E quem responde é o chá de lá E é isso, gente Enquanto isso, a gente tá aqui Descascando a mandioca No segundo processo Estamos no segundo processo Depois daqui Ela vai ser lavada Todinha a mandioca Aí que vai ser posta de molho Isso, ela tá suja assim Mas ela vai ser lavada ainda A gente vai botar ela de molho Nessa caixa que tá aqui Atrás de a gente Ela faz da massa Ah, faz da massa Ah, entendi Tem coisa que ela não enxerga direito Porque ela usa a faca Nossa, tem que fazer um pouco maior ou melhor Não, mais roliça assim Não, mais roliça assim Não, mais roliça assim Que não tem patina Eu já tô velhinha E aí começou a chover Saiu da chuva, Curumins Aí vamos comer O pessoal aqui tá Tá descascando Vamos dar uma pausa, gente Bora dar uma pausa pra comer Vamos Vai comer, vai, Tati Tá aí, por quê? Tô aqui focada no trabalho Bora, vai comer Depois já tá acabando Tá assando ainda? Tá acabando, né? Mais dois, dois? As duas bandas estavam aqui? Ah, não Só uma Ah tá, então vai aprontar Uma já já E eu como Ela tá aí trabalhando É bom que quem come por último Às vezes come mais, né? Às vezes Às vezes não sobra nada Por isso que eu como o primeiro Pra mim Comer muito É bom que tu não tá comendo Aí vai sobrar uma banda De trabalho aqui só pra mim Uhum Ah, então vai sobrar pra mim Com a Gabi E já tá aparecendo mais gente Tá bom, fecha a cota Só eu e a Gabi Eu, hein? Vou parar aqui Que eu vou esperar o tucunaré Mamãe Ah, ainda tem o tucunaré, né? Uhum Tem mim Não é, Bob? E tu, Bob? Vai comer o quê? A metade do rabo, né? E o Bob não bebe nem água Não, eu dei água pra ele agora Eu dei água pra ele Na boca dele Não foi, Bob? Não foi? Não, gente Já tá comendo E tu tá comendo A parte do meu Uhum Precisa Um açado com farinha Eu quero também Chega uma pra mim Uma meia madorinha Eu não gosto de codir Muito mole não, Luiz Tá? Mãe Faborando Hum, desiste, gente Minha mão dela toda suja Você ajudou, Luiz? Comer? É, cara E a fumaça vem do meu lado Uhum Pessoal, a gente já descascou mais da metade da mandioca Agora a gente vai lavar pra poder botar de molho, né? Uma parte a gente vai botar sem casca E a outra a gente vai botar com casca Um pronome! Um pronome! Aí nessa caixa azul aqui é que vai ficar de molho, tá? Olha a chuva, a chuva é em cima de chuva, graças a Deus né? Agora vai enxergar a caixa, vai enxergar o botão. Mamãe, tá com uma jogada? Dá pra vir mais pra cá? Isso, então a gente vai lavar todas que a gente já descascou. Vamos botar aqui e depois pôr a água pra ficar de molho, tá? De 3 a 4 dias. Aí sim vai estar pronto pra fazer a farinha. Mãe? Olha amor, cuida amor. Mãe? Você vai deixar aqui na biqueira? Vou deixar pra fazer a água e depois a gente cobre. Assim. Tá bem, tá chegando mais uma joca. Pessoal, são umas 4h20, 4h15 por aí. E como hoje o dia foi de muita chuva e também tá querendo chover mais uma vez. Já tá começando a querer escurecer né? Porque na mata escurece bem cedo. E eu, a Stephanie, a Agatha, a Lauana e o Miguel vamos na frente. Porque tem mais probabilidade de chuva. Então eu vou levar as crianças na frente. E o pessoal vai ficar aqui ó. Descascando. Mas já tá bem adiantado o serviço, falta pouco. É, aí a gente vai deixar pra amanhã. Amanhã a gente termina de descascar o resto das mandiocas. A gente ia botar todas. A gente ia botar metade com casca e metade sem casca. Mas aí meu irmão falou que é melhor botar sem casca. Que vai ficar mais bonita a farinha pra vocês comprarem né da gente. Então agora a gente vai indo pra casa. Bora curumiz! Bora crianças! Vai! Miguel, me desce com a tia. Me desce com a tia. Eu vou já já, vai logo com ela. Deixa o menino mexer na minha cama na casa. Tirar aquele buceteiro lá pra mim. Vamos Miguel. Fazer, Miguel. Quando chegar lá você tome banho, tá? Lá na sua vó. E você não vai não? Mãe! Não. Quanto ano que tu tem? 25. Miguel. 46. E você? 46? Ele é muito velho! Cadê um? Cadê um? Cadê um? Cadê um? Será que é banho de trigo pra merendar? Não sei. Vou fazer um café e um banho de trigo. Bora! Ah, um testado. Como que eu vou sem testado? Aonde tu vai? Deixa eu pegar aqui. Tem um aqui. Mamãe, não esqueça desse testadinho do seu Isaac. A coisa dele tá ali ó. O suporte dele. Ei, espera vocês. Ei! Bora pra trás. Pode ter cobra. Hã? Pra trás. Tu vai na frente, Bob. Que tu é protetor. Hã? Não. Tu vai lá atrás de mim. Isso. Vem a dona atrás de mim e vocês. Mãe! 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 Bora! Maravilação. E claro. Estilo. Estilo. Volendo... FIRA. E, gente, eu não sei. Não sei se vocês estão lembrados dessa ponte que eu já mostrei aqui no canal em outros vídeos. E, quando eu mostrei, ela estava praticamente caindo aos pedaços. Tanto que, algumas vezes, a gente passava até por baixo da ponte para não correr o risco de cair a ponte com a gente passando por cima. E, agora, ela já está toda reformada, como vocês conseguem ver. Já está novinha. E a única parte que falta fazer ainda é a parte do corrimão. Peguei, peguei. Não está bem, não está bem, não é? Enfim, chegamos em casa, depois de caminhar bastante, pegar bastante chuva, até troquei de roupa, como vocês podem ver. Tomei o banho e troquei de roupa. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje, do nosso dia lá na roça. Fizemos bastante coisas, pegamos bastante chuva e ainda pegamos um pouco de sol. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. E, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. E, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações.